Oi todo mundo, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem por aí Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra compartilhar com vocês os livros que assim, são as minhas previsões 5 estrelas pra 2021 Esse ano aconteceu algumas vezes de eu pegar alguns livros que eu já tava assim, imaginando que ia ser favoritado e eu acertar, sabe? Aquela coisa da bola de cristal Deu certo com alguns livros, aconteceu com o meu pé de laranja lima, aconteceu com matéria escura Com alguns livros isso foi acontecendo aí em 2021 E daí eu pensei né, vou fazer o meu bolão de livros 5 estrelas pra 2021 e é isso que eu vim fazer aqui hoje Antes de comentar com vocês sobre esses livros, quero já te lembrar pra deixar o seu curtir aqui embaixo Que isso é muito importante, ajuda demais na divulgação do meu trabalho Se você é novo ou nova por aqui, já te convido pra se inscrever Ativa o sininho que você recebe notificação sempre que sair vídeo novo por aqui Os links úteis deste vídeo ficam como sempre aqui na descrição do vídeo Links para compra, que esses são dos livros, são os meus links de afiliado Comprando qualquer coisa pelos meus links você me ajuda com a comissão pela qual eu já te agradeço E se você quiser apoiar o meu trabalho de forma mais direta, você pode se tornar membro do canal É só clicar aqui embaixo no botãozinho azul no canto inferior direito da tela Seja membro lá, você consegue ver as duas opções de apoio que você pode escolher Pra contribuir com o meu trabalho de forma mais direta E dados os recados, vamos então para esses livros Que eu assim, tenho certa esperança de serem favoritados Não, não vou dizer nem favoritados, mas pelo menos 5 estrelas no ano de 2021 Estou com altíssimas expectativas para Pachinco Que foi o lançamento do Clube Intrínsecos desse ano Eu ainda não fiz essa leitura, mas eu tô com muita esperança de fazer logo agora no começo do ano Espero que dê certo Não vou assim, dar certeza de nada Porque né, a vida tá tendo umas loucuras assim Que de uma hora pra outra as coisas fogem completamente do nosso planejamento Mas eu espero sim conseguir concluir essa leitura agora no começo do ano A que eu tenho aqui em casa é a edição do Clube Intrínsecos, né Na capa dura, bonitona, nessa capa assim e tal Mas já está disponível para compra na versão comercial A capa vai estar aqui do lado pra você verificar qual é E eu tenho muita, muita, muita curiosidade em ler mais livros de autores asiáticos, sabe Eu li pouquíssimos, quase nenhum Então tenho muita curiosidade E esse livro aqui em si me instiga ainda mais a curiosidade Porque vai falar sobre várias gerações de uma mesma família Envolvendo uma família que começa um pouco ali na Coreia do Sul Que vai pro Japão Que vai ter também ali muitos choques, né De cultura, de novas vivências Então assim, eu tô muito empolgada por esse livro E eu tenho altíssimas expectativas de que ele vai ser 5 estrelas É um livro grande Por isso que eu não dou certeza de ler pra já Mas eu tenho muita, muita, muita vontade de ler Ó, tem 525 páginas Enfim, assim que eu conseguir concluir Eu volto aqui e comento com vocês o que foi que eu achei Mas eu acho que vai ser 5 estrelas Outra previsão 5 estrelas pra 2021 É o Alegrias na Maternidade Da autora Bushi Emexeta Não sei se eu falo certo, gente Eu sou péssima com esses nomes estrangeiros De línguas, sabe, muito diferentes Então eu não sei exatamente como se pronuncia Mas esse livro aqui tem muita chance de mexer muito comigo Vai falar sobre um tema muito delicado Maternidade Eu li recentemente o Fique Comigo Da Yobami Adebayo Que foi um livro que também trabalhou a sistemática E que mexeu demais comigo Então eu acredito que esse aqui também vai seguir aí, né Esse mesmo caminho Esse livro vai ser ambientado na Nigéria E conta a história de uma mulher Que é filha de um grande líder africano Que envia ela pra Nigéria Pra que ela se case, né Enfim, envia ela pra ser esposa de um homem na Nigéria E, assim, já lá em Fique Comigo Eu já entendi mais ou menos como que é essa cultura, né Da questão da maternidade na Nigéria A mulher tem, cresce, né Com esse objetivo de se tornar mãe Porque, segundo a cultura, né Na verdade, acho que isso tem até um pouco de, né Da parte nossa aqui, meio ocidental Assim, meio, né Brasileira, digamos Que é essa questão de a mulher só se tornar completa Quando ela, né Tem um filho Ela se torna verdadeiramente completa Quando ela tem um filho Quando ela traz uma herdeira pro marido Enfim Eu sinto que a gente ainda tem um pouco desse tipo de pensamento, né De que, assim, o objetivo da mulher Na verdade, a mulher nasceu pra ser mãe, né Eu já ouvi isso algumas vezes As pessoas falando que a mulher nasceu pra ser mãe E, assim, essa é a natureza feminina, sabe Ser mãe, parir, dar à luz Procriar, enfim, né Já ouvi isso algumas vezes Então, não é tão diferente da gente Quanto, né Eu imaginava esse tipo de cultura Mas tá um pouco mais Arraigado, eu diria Na cultura nigeriana Eu percebi um pouco disso melhor Em Fique Comigo E aqui a gente vai ter mais uma vez, né Essa temática sendo trabalhada E a gente vai ter, então, a história dessa mulher, né Que vai, enfim, né Enfrentar o seu destino Seguir o seu destino E que vai viver, né Muitas coisas difíceis Muitas situações difíceis, sabe Nesse objetivo de manter os filhos De sustentar os filhos Praticamente sozinha Então tem muito da garra feminina, né Nesse objetivo de ter herdeiros Esse tipo de coisa Então, eu fico muito, muito, muito curiosa Por esse tipo de narrativa Porque maternidade é um tema muito complexo Eu já li vários livros relacionados ao tema Embora eu não seja mãe E não tenha essa pretensão É um tema que, assim Me traz certa curiosidade, sabe Porque a maternidade Ela pode ser encarada, enfrentada E trabalhada de várias maneiras, né Já li vários livros sobre essa temática Que me chamaram bastante atenção E esse aqui eu tenho a impressão De que vai também se tornar um 5 estrelas aí em 2020 Já vi muitos comentários super positivos Sobre a leitura Inclusive a Júcia Irqueira Acho que leu agora em 2020 esse livro E comentou muito positivamente, né Sobre a história comigo Então eu fiquei bem interessada E eu espero fazer essa leitura em 2020 E acho que vai ser sim, né Um 5 estrelas Vocês devem estar vendo aí Meu cabelo super balançando, né gente Aqui tá um calor do caramba E tem um ventilador aqui virado na minha direção Porque caso contrário não daria certo Mas um livro que eu quero muito ler em 2020 E que eu tenho muito, assim Muitas expectativas de que vai se tornar um favorito Porque é um livro muito comentado Já assim, um clássico mundial Que todo mundo que lê fala super bem É o 100 anos de solidão Do Gabriel Garcia Marques Eu finalmente adquiri o meu volume Agora na Black Friday Entrou por um preço bem bacana E eu aproveitei e comprei Vai ser a minha segunda leitura, né De algo do autor Minha primeira experiência com ele Foi com memórias de minhas putas tristes E eu tô muito empolgada Por esse aqui que, né Recebeu o prêmio Nobel de Literatura Enfim Já vi muita gente comentando muito bem sobre a história E eu achava até que ele fosse maior, sabe Ele tem 400 e quase 450 páginas É um livro grande Mas eu não sei porque Eu tinha a impressão de que ele era ainda maior, sabe Então assim, pode ser que eu leia aí Antes do que eu imagino até Mas um livro que eu espero muito Conseguir concluir agora em 2021 E que caso eu leia Eu tenho altas expectativas De que vai ser um 5 estrelas É o Mulheres que Correm com os Lobos Da Clarissa Pincola Estes Esse livro aqui é bem grandinho Capa dura Maravilhosa Essa edição da Roco, sim É um primor Ele tem Deixa eu ver aqui quantas páginas Pra falar com vocês, ó Nossa, tem muito texto de nota de rodapé, sabe Então são várias páginas pro final, assim Que não são necessariamente a história Mas que Trazem certo volume, assim, pro livro, sabe Enfim De livro em si, né De conteúdo De leitura, assim Tem 517 páginas Aí depois tem agradecimentos E depois vem pras notas, sabe É um livro bem extenso Não ficção Eu já vi muitas pessoas comentando muito, muito bem Sobre esse livro Todo mundo que lê, assim Realmente tem uma experiência muito boa com a leitura Então por isso eu tô também achando Que a minha experiência vai ser igualmente grandiosa Com esse livro E por ser não ficção Eu acho que eu vou demorar um pouco mais pra ler, sabe Então vai ser um livro que eu vou fazendo, assim A leitura em doses homeopáticas Eu vou, inclusive, tentar fazer uma divisão, assim Pra eu ir lendo, sabe Bem aos poucos E absorvendo tudo que a autora traz aqui Porque aqui ela vai trabalhar um texto Voltado para o feminino, né Para a mulher E ela vai trabalhar essa temática Com base em algumas histórias e lendas, né Ela vai também fazer certas analogias do feminino Com o selvagem Com o lobo Então eu tô muito empolgada por esse livro Eu comprei ele, acho que na metade do ano de 2020 E já era pra eu ter lido Mas com toda essa questão de TCC Eu não consegui ainda Então eu espero que desse ano, né Do ano de 2021 Esse livro aqui não passe Torçam por mim Mais um livro que eu tô achando que vai ser 5 estrelas E por mais que eu esteja muito apreensiva pra ler ele Eu também tô muito empolgada É o Crime e Castigo do Dostoyevsky Eu tenho esse livro já aqui na estante, gente Há uns bons anos, assim Eu comprei ele numa promoção surreal Eu acho que eu paguei, sei lá, 30 reais por esse livro Que normalmente é bem mais do que isso, né O custo dele é bem mais alto do que 30 reais Então eu aproveitei a promoção E até hoje ainda não li É muito provável que esse livro se torne Uma das próximas leituras conjuntas do Clube de Membros Talvez vai ser o de janeiro A gente ainda precisa confirmar Mas eu quero muito ler esse livro aqui em 2020 E eu tenho também, assim, expectativas De que vai se tornar uns 5 estrelas Eu já vi muita gente também comentando Maravilhosidades sobre essa história Eu fico, assim, apreensiva por ser um clássico russo, né Tem toda aquela coisa, assim Não sei, eu tenho a impressão de que clássicos russo São livros muito difíceis Inclusive esse ano eu adquiri também aqui O... Ai, Ana Karienina Do Tolstoy Então, assim, a pilha dos clássicos mundiais aí Tá crescendo Já tem mais um russo na minha estante aí pra eu ler E Crime e Castigo ainda não foi lido Então eu espero conseguir ler em 2021 E tenho expectativas de que vai se tornar um favorito Não sei, gente Você já leu? Comenta aí o que você achou desse livro aqui Tô com expectativas altas O penúltimo livro que eu tenho altas expectativas Pra se tornar 5 estrelas em 2020 É o A Casa dos Espíritos Da Isabela Yende Esse livro, gente, era pra eu ter lido esse ano Ele entrou, inclusive, na meta literária Da maratona literária de inverno Ele entrou em várias metas, na verdade Que eu fui fazendo ao longo do ano Só que, assim, TCC, leituras de trabalho Sabe, leituras de... Sei lá, metas com membros Assim, foi ficando pra depois, pra depois, pra depois E quando eu tinha um tempo Assim, eu não queria ler, sabe? Eu queria uma coisa leve Pra eu poder só distrair a cabeça E por mais que eu ache que esse livro aqui Não vai ser uma leitura pesada Eu queria estar, assim, com a mente fresca Pra aproveitar ele, entende? Então, ele foi ficando pra depois E eu ainda não li Mas eu espero que não passe de 2021 Eu tenho, assim, expectativas muito grandes Com relação a esse livro Eu tenho muita impressão de que ele vai se tornar, né? Uns 5 estrelas aí Vai ser uma leitura 5 estrelas Então, assim, torçam por mim Se você já leu Comenta aqui embaixo se você acha que ele tem Capacidade pra ser 5 estrelas Eu acho que sim Pelos comentários e resenhas que eu já vi pela internet Eu acho que é muito fácil esse livro ser uns 5 estrelas Por fim, a última leitura Que eu quero muito fazer em 2021 E que eu acredito fortemente Que vai ser um livro 5 estrelas Que, inclusive, acho que esse ano ele ganhou o prêmio Jabuti Eu acho que foi o Jabuti É o Torturado Eu vi muitas pessoas comentando muito bem também Sobre esse livro É um livro que eu sei muito pouco E que assim que eu vi os comentários pela internet Sempre comentários muito positivos Eu já coloquei ele na wishlist Tanto o volume físico quanto o e-book Estava sempre muito caro lá pela Amazon Então eu só deixei lá na minha wishlist Fui acompanhando o preço Até que entrou em oferta o e-book E eu já adquiri pro Kindle E é outro livro que eu tenho também Muita esperança de fazer a leitura agora em 2021 E que eu já vi muitas pessoas elogiando, como eu falei Também favoritando esse livro Então com base nas experiências das outras pessoas Eu tenho, assim, no TRI Cresceu em mim essa expectativa de que ele vá também ser Uma leitura 5 estrelas pra mim em 2021 E eu espero muito que essa seja uma realidade Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse livro Eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura Ao mesmo tempo que eu vou deixando Pro momento em que eu tiver menos, sabe, cheio de coisa pra fazer Então não sei exatamente quando eu vou ler Eu espero que não passe de 2021 Mas é isso E esse era o último livro, né, dessa minha lista E de previsões 5 estrelas para 2021 Eu quero saber de você Se você já leu algum desses livros Se você acha que algum desses livros tem aí, né, capacidade de ser 5 estrelas Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber Quero agradecer aos meus membros maravilhosos Por todo o apoio Por estarem sempre presentes em tudo que eu faço, gente Muito obrigada Vocês são incríveis Agradeço demais por estarem sempre junto de mim, né Sempre me apoiando Enfim, né Me dando força nas coisas que eu me proponho a fazer aqui pelo canal Quero também agradecer a você que ficou aqui até o final desse vídeo Muito obrigada pela sua companhia Eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê no próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau Tchau